Brinquei com o mal, brinquei, sorri quando matei Eu vim pra ser melhor, cheguei aqui, chorei Brinquei com o mal, brinquei, sorri quando matei Eu vim pra ser melhor, cheguei aqui, chorei Brinquei com o mal, brinquei, sorri quando matei O São João é uma festa retarda que mexe com todos Os quadrilheiros vieram aqui pra nos prestigiar Se eu pudesse aqui com vocês pra sempre ficaria Jamais irei esquecer a emoção de estar com vocês Porque na vida tem que ser assim, tudo que é bom chega logo ao fim E a gente vai se despedir, mas já estamos com saudade Por amor, só por amor Vou dançar mais um São João Com a minha flema eu vou Esse ano vai ser diferente Pois a flema ou arte veio aqui para brilhar É a emoção que invade a gente Foi quem fez a nossa festa continuar Coração bateu mais forte, coração me fez pensar Quando amor é verdadeiro, é difícil de afastar A noite fria me aqueço na fogueira Tição de brasa esquentando o café Roda de gente espiando a labareda Sentadas no tambureto e brincando de bem-me-quer Fico feliz com o balanço do vestido Laço comprido no cabelo a balançar Festa junina é a noite das meninas Sai tudo arrumadinha, doidinha pra namorar Festa junina é a noite das meninas Sai tudo arrumadinha, doidinha pra namorar Fogueira feia Então grita, falta em um tchau Já vou, boa noite Fremo, arte, vai ter que partir Mas voltaremos aqui